Bom, quero fazer essa gravação aqui na ponte do rio Tonigawa, como vocês podem ver, aqui está o rio Tonigawa do dia 28 de dezembro, dia 31 de dezembro de 2007, último dia do ano. Uma certa vez nós viemos aqui e nós escrevemos aqui na areia com essas pedras, Jesus, escrevemos aqui Jesus, e daí quando nós chegamos aqui hoje, já quase dois meses depois, chegamos aqui e encontramos aqui escrito em japonês, algum japonês viu, aí ele veio e escreveu aqui ó, escreveu aqui ó, Merry Christmas, que significa Feliz Natal, ai que legal, ele escreveu em japonês aqui ó, Merry Christmas, que significa Feliz Natal, que legal, estou gravando esse aqui para vocês, nós fomos o autor de ter escrito ali, Jesus, eu, o Mateus e a dona Carmen, linda Riga Macedo, e o Cocoa está ali tomando água e ele também estava com nós nesse dia que nós gravamos na areia com essas pedras e quem passa ali de cima de bicicleta consegue ler o que está escrito aqui embaixo. Quero agradecer a vocês por esse dia e desejar a todos vocês um feliz ano novo, que esse ano que vem vocês possam ser felizes a todos aí do Brasil e do mundo. Quero desejar a todos vocês, quero desejar a todos vocês, quero desejar a todos vocês um feliz Natal e um próspero ano novo. Para também o pastor Morivaldo, o pastor Josias e as minhas cunhadas, todos vocês aí, Epitácio, Elaine, todos vocês aí um Feliz Natal e, bom, Feliz Natal de Anai, quer dizer, é Feliz Ano Novo. Aí um Feliz Ano Novo para vocês aí e quero colocar essas gravações aí para vocês aí na internet. O ano que vem vai ser bem melhor do que o ano que está se findando. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a todos vocês.